Cura Senhor Senhor venha curar aqui neste lugar Cura Senhor, Cura Senhor, Cura Senhor Deus de amor Cura Senhor, Cura Senhor, Cura Senhor Deus de amor Tem um filho seu Jesus aqui neste lugar Precisando do Senhor Jesus aqui neste lugar Precisando do Senhor Cura Senhor, Cura Senhor, Cura Senhor Deus de amor Cura Senhor, Cura Senhor, Cura Senhor Deus de amor Jesus vem a curar Jesus vem a curar Jesus cura sim Hoje aqui neste lugar Senhor venha curar Senhor venha curar Cura Senhor, Cura Senhor, Cura Senhor Deus de amor 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 Obrigado.